Olá, tudo bem? Alô? Alô, povo de Curitiba? Débora, Débora Celeste e todos os amigos do Movimento Cultural Solidário de Curitiba, eu sou Josilson Lobo, estamos aqui nesse momento, começando a nossa live, que vai até às oito da noite, uma hora de live, cantando as minhas canções. Quero, desde já, agradecer a todos e também vamos ter aqui a retransmissão pela Rádio Umbu Music News, lá da cidade de Umbuzeiro, na Paraíba, com os amigos Mateus e Gercílio, também na Rádio Conexão do Forró, ao vivo, mostrar aqui esse trabalho, Josilson Lobo 2020 e são 25, estamos 26 anos, esse ano está fazendo 26 anos de trabalho e eu quero contar com o apoio de vocês, com a participação de vocês, para que a gente possa cada vez mais fazer canções, compor novas canções que falem da nossa cultura, das nossas tradições, está certo? Espero daqui entrar mais pessoas, para que a gente possa começar a nossa live, é uma live simples, porém educativa, cultural, trabalho autoral, em que a gente vai falar das coisas do coração, as coisas da vida, as coisas do amor, as coisas da natureza. A viagem pela cultura, para os pais, meu trabalho vai do sentimental ao romântico, do frevo ao forró e hoje eu vou levar mais uma parte do forrozinho, nesse momento de tanta pandemia, muita tristeza, muita gente que já se partiu com essa pandemia, a gente vai trazer aqui um trabalho mais, para animar um pouco, todo mundo dentro de casa, a gente em casa, esse tempo todo já há um ano dentro de casa praticamente e, claro, a gente tem que levar um pouco da alegria, então vou mostrar mais forró, está certo? Então, a gente vai começar agora a nossa live cantando minhas canções, nossas canções, canções autorais, alguma participação, são músicas minhas, mas tem algumas letras de parceria, Marília Boudina, Isabel Mara e Marise Carvalho e tanta gente boa, bacana, poetisas, poetisas que sempre nos auxiliam com um trabalho maravilhoso. Eu quero saber como é que está o áudio, está todo mundo ouvindo bem? Dá um joinha assim para a gente saber se posso começar com o áudio, se está me ouvindo, se estiver me ouvindo bem, com certeza a gente vai fazer um bom trabalho, está certo? Vamos lá, Josilson Lobo, em mais uma live. O sertanejo é um líder, na vida ao seu terreiro, não dorme, dá um mochilho, debaixo do cajueiro. O sertanejo é um homem forte, não dorme, nem morrer. O sertanejo é um homem forte, nem morrer. Sertaneja é homem forte, de amor não padece Do trabalho ele não foge, tem de tudo em seu roçado Tanto alho e cervejão, e também gula do gado Sertaneja é homem forte, vestido no cabro invocado Sertaneja é homem forte, vestido no cabro enamorado A rádio é um fúmulo, escravos, regras do fio E o grande é que bate em mim O Sertaneja é um líder na vida do seu primeiro Tão torna o buchinho, debaixo do cabelo Sertaneja é homem forte, vestido no 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 cabelo Sertaneja é homem forte, de amor não padece Sertaneja é homem forte, vestido no cabelo Sertaneja é homem forte, vestido no cabelo Sertaneja é homem forte, vestido no cabelo Movimento Cultural Solidário de Curitiba Parque-se que colabore a chuva Tão linda como ninguém, você que desabrochou Pelo redor de semente que um dia Deus plantou A vida ficou mais bela logo assim que ela chegou E todos que te conhecem, não deixe de comentar Tão linda mais feliz e que brilha o seu olhar Tradução da alegria, ela veio pra ficar Seu sorriso encantou, em canto encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Seu sorriso encantou, em canto encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Tem beleza e tem coragem, mas deixa o seu perfume Com seu jeito de ser, chega a provocar ciúmes E também deixa saudade, como já é do costume Tô sempre em tua luta, ó menina abençoada Eu quero ficar contigo, adeus, não peço mais nada Eu te vejo dos meus sonhos, em ser minha namorada Seu sorriso encantou, em canto encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Seu sorriso encantou, em canto encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Eita coisa boa! Obrigado a rádio, um dos meus queridos Tudo é bem o papel do Gicílio Lá no Museu da Paraíba Tão linda como ninguém, roça que a Deus abruxou Veio regra a semente que um dia Deus gostou A vida ficou mais bela logo assim que ela chegou E todos que te conhecem, não deixem de comentar Que é linda, mais feliz e que brilha o seu olhar A tradução da alegria, ela veio praticar Seu sorriso encantou, em canto encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Seu sorriso encantou, em canto encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Tem beleza e tem coragem Com seu jeito de ser, chega pra vocação E também deixa saudade, como já é de costume Todos sempre tem coragem, uma menina abençoada Eu quero ficar contigo, a Deus não peço mais nada Eu te vejo, dois meus sonhos, vem ser minha namorada Seu sorriso encantou, em canto encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Seu sorriso encantou, em canto encantará És uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar É uma princesa bela, ninguém toma o seu lugar Seu sorriso encantou, encanta, encantará És uma princesa bela, ninguém tomou seu lugar A vida dá muitas voltas E nas voltas que a vida dá Errando posso aprender E também posso acertar Só não sei por que razão Você não quer enfrentar Só não sei por que razão Você não quer enfrentar Acorda que a vida é breve E logo na corda vem Tanto serve para apertar Como uma trouxa também A inveja é uma corda Que só aperta quem tem A inveja é uma corda Que só aperta quem tem Só depende de você Vê se nós se libertar Abre os braços Vem sentir A brisada de doar No abraço diga sim Que o nó vai desatar No abraço diga sim Que o nó vai desatar Aprenda agradecer Mesmo na dificuldade Meu mundo se tem sofrer Também tem felicidade Com tristeza ou alegria Seja feliz de verdade Com tristeza ou alegria Seja feliz de verdade Acorda que a vida é breve A vida dá muitas voltas E minhas voltas que a vida dá Só errando posso aprender E também posso acertar Só não sei por que razão Você não quer enfrentar Só não sei por que razão Você não quer enfrentar A corda é que a vida é breve E o doque da corda vem Só que serve para a perda Como uma coxa também A inveja é uma corda Que só aperta quem tem A inveja é uma corda Que só aperta quem tem Só depende de você Que se não se libertar Abre os braços Vem sentir A inveja é vindo lá No abraço diga sim Que o nó vai desatar No abraço diga sim Que o nó vai desatar Aprenda agradecer Mesmo na dificuldade No mundo se tem sofrer Também tem felicidade Com tristeza ou alegria Seja feliz de verdade Com tristeza ou alegria Seja feliz de verdade Já sou seu novo ao vivo Diretor de Brasília Para o movimento cultural Solidário Brasil Cuidado com o Corona Mar da Baixa de mim Corona Vai para a Baixa de nós Cor geneva o mar E pra resolver o bar A partir do amor Cor geneva o mar A partir da Baixa de nós Corona vai para as profundezas do mar A vida é muito boa Vamos aproveitar De decorar o brilho As coisas lindas que é Cuidado com o corona É 25 anos É uma coisa perigosa Não devemos facilitar Saber viver é tudo Devemos nos cuidar O importante é ser feliz Melhor também é se amar Corona vai para as profundezas do mar Corona vai para as profundezas do mar Basta de mim Corona parte de nós Corona parte de todos Corona vai para as profundezas do mar Cuidado com o corona Luz e máscara Estrancimento social Algo gel É uma coisa perigosa Basta de mim Corona parte de nós Corona parte de todos Corona vai para as profundezas do mar Basta de mim Corona parte de nós Corona parte de todos Corona vai para as profundezas do mar Corona vai para as profundezas do mar Com o corona vai para as profundezas do mar Com o corona vai para as profundezas do mar Basta de mim Com o corona vai para as profundezas do mar Com o corona vai para as profundezas do mar Com o corona vai para as profundezas do mar It res withdraw Jorge São Paulo ao vivo direto de Brasília para o Movimento Cultural Solidário de Curitiba Trabalhou pela hora, a sabonha dela A sabonha do lado, quando eu vi pela janela A música que eu tocava, queria eu cantar com ela Traz a sabonha do bem, ela toca a nossa canção A alegria da sabonha dela é festa de São João Traz a sabonha do bem, ela toca a nossa canção A alegria da sabonha dela é festa de São João O fogado da sabonha tem um toque especial Que mexe o coração, nós somos sentimental O fogado da sabonha tem um toque especial Que mexe o coração, nós somos sentimental Desce, vir e mexe, no fogado da sabonha É muito gostoso, não quero mais parar Na batida da sabonha, de lingue-tingue do triângulo É muito gostoso, é muito gostoso É muito gostoso Nesse vir e mexe Do final da sanfona É muito gostoso Não quero mais parar Na batida dessa bunda Tira e tira e do triângulo É muito gostoso É muito gostoso Eu sou meu convite Para o mundo Diretamente Brasília para o mundo Movimento cultural solidário Estava eu do outro lado Quando eu vi pela janela A música que eu tocava Que eu ia cantar com ela Faz essa conta, meu bem Vem eu tocar nossa canção Alegra da sanfona É festa de São João Traz essa conta, meu bem Vem eu tocar nossa canção Alegra da sanfona É festa de São João O fugado da sanfona Tem um toque especial Que mexe o coração Nosso amor sentimental O fugado da sanfona Tem um toque especial Que mexe o coração Nosso amor sentimental Desse vir e mexe Do fugado da sanfona Do fugado da sanfona É muito gostoso Não quero mais parar Na batida dessa bomba Dileguer temporada No criação É muito gostoso É muito gostoso Dileguer Você me pede um forró Do jeito que você quer Mas não sabe que essa dança vira e mexe E apronta na cabeça da mulher E é nesse remelejo que ela quebra as cadeiras E tem que dar uma rasteira Tenha cuidado, meu Deus E é nesse remelejo que ela quebra as cadeiras E tem que dar uma rasteira Tenha cuidado, meu Deus Ela é muito perigosa e não é a sua prosa Que segura uma mulher Ela é muito perigosa e não é a sua prosa Que segura uma mulher Já vi jeito no sufoco e passando a morrer Só por causa da mulher Já vi jeito no sufoco e passando a morrer Só por causa da mulher Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa a morrer Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa a morrer Já vi jeito no sufoco e passando a morrer Só por causa da mulher Já vi jeito no sufoco e passando a morrer Só por causa da mulher Só por causa da mulher Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa a morrer Ela canta, ela dança, ela roda e desconta quem avisa a morrer Ela canta, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança Mexe a ponta na cabeça da mulher E é nesse reveleixo que ela quebra as cadeiras e tem que dar uma rasteira Tenha cuidado, Mané E é nesse reveleixo que ela quebra as cadeiras e tem que dar uma rasteira Tenha cuidado, Mané Ela é muito perigosa e não é a sua brasa que segura uma mulher Ela é muito perigosa e não é a sua brasa que segura uma mulher Já vi gente no sufopo e passando a voz só por causa da mulher Ela canta, ela dança, ela roda e desponta quem avisa meu mulher Ela canta, ela dança, ela roda e desponta quem avisa meu mulher Já vi gente no sufopo e passando a voz só por causa da mulher Ela canta, ela dança, ela roda, desponta, quem avisa o amigo é Ela canta, ela dança, ela roda, desponta, quem avisa o amigo é Ela canta, ela dança, ela roda, desponta, quem avisa o amigo é Ela canta, ela dança, ela roda, desponta, quem avisa o amigo é Ela canta, ela dança, ela roda, desponta, quem avisa o amigo é Ela canta, ela dança, 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 Sua arte é encantar Seu amor sempre apoiou, o artista popular Trazendo tudo se inscreve, sua arte é encantar E viva o mestre herói Paranacatu Entra, Ceará Jesus, o robo ao vivo, para o mundo Convimento futbol solidário, Curitiba Música Ao som da área livre, depois da educadora Torço no rádio, picadeiro, patria da cultura, sua arte inspiradora Sua voz, inconfundido, falava coisas do certo Festa, tá, casa grande, espela, fã do maia, louco, fã da região Dos irmãos anos, seto, seto, louco e reza Mestra, oito, o salminho, costume do seu povo, mas tá por todo lado Falta que faz no Cariri, interior do meu Ceará Tradição da nossa história, o primeiro barbra de Alencar Seu herói sempre apoiou Um artista popular Trazendo todos os seus guerreiros Sua arte é encantar Seu herói sempre apoiou Um artista popular Trazendo todos os seus guerreiros Sua arte é encantar Trazendo todos os seus guerreiros Sua arte é encantar Viva Mestre Herói! Crato, Ceará! Jesus Solombo ao vivo para o Brasil, para o mundo Movimento Cultural Solidário de Curitiba Música 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 Eu ia estudar o nicho no meio do sertão Vim que lá só havia o barro de João Com grande satisfação comecei a analisar Passarinho esperto esse que fiquei a encantar Com sorriso lindo de barro armado com as fibras Parilhas e guinas, alça só, começa a voar Aparece um outro irmão com espingarda na mão E promessa atirar mesmo sem razão O pé e a ave de presa que cai logo morto no chão O João de Barro não mata ninguém 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 Com grande satisfação, comecei a analisar Passarinho esperto esse, dediquei a encantar Constrói um sorrinho de barro armado pras fibras Marinhas e climas, ao cessar, começam a voar Aparece um outro irmão, com a espingarda na mão E começa a atirar, mesmo sem razão Inferem a ave defesa, que cai logo morta no chão O jove de barro não mata ninguém O jove de barro não mata ninguém Por quem O destino E a mim Valeu Marlene Duarte Valeu também Marise Carvalho Beijo Josilson Lugo Melina Lidas Josilson Lugo Melina Lista Quando sai Sai mais linda que uma flor Melina Onde faz Quero todo o senhor O cheiro do seu pão É tão doce como o mel Se eu fosse uma abelha Viajava nesse céu Tô seguindo De um caminho Nessa estrada sem cessar Vou atrair do que mais quero Sei que ainda vai te amar Quanto hoje esse segredo Esperando você entender Pra que ninguém venha Nesse meu lado pra encher Eu sou seu voceirinha Nós nascemos um pro outro Vou ficar te explorando Pois já estou ficando louco Eu sou seu voceirinha Nós nascemos um pro outro Vou ficar te inspirando Pois já estou ficando louco Oi! Oi! Bar Leia do Ar Rádio Tudo isso que viu O Museio da Paraíba Retroscutivo em nossa live Bom beijo cultural Solidário de Curitiba Beijo celeste Quando sai, salva linda que o meu amor Menina, onde faz? Quero todo o seu amor O cheiro do seu perfume É tão doce como o mel Se eu fosse uma abelha Viajava nesse céu Tô seguindo meu caminho Nessa estrada a sensação Tô traindo o que mais quero Sei que ainda vai acabar Com a luz desse segredo Esperando você entender Pra que ninguém venha Esse meu lado pra encher Eu sou seu voceirinha Nós já temos um outro outro Vou ficar te esperando Pois já estou ficando louco Eu sou seu voceirinha Nós já temos um pro outro Vou ficar te esperando Pois já estou ficando louco Eu já estou ficando louco Nós já temos um pro outro Vou ficar te esperando Eu já estou ficando louco Eu sou seu voceirinha Nós já temos um pro outro Vou ficar te esperando Pois já estou ficando louco Eu já estou ficando louco Eu já estou ficando louco É planil Planil Essa música Está no filme O sub bacon do palmar Dedicione Y no息izado El intoxúor Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. O de alto os palmas, esta casa só vai lembrar. A luta que o perigo não pensou me espetar. Você nunca fez respeito, nenhum monte de preconceito. Que já vai mais amagar. Tem um monte de preconceito. Que já vai mais amagar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Sou o Pines que firma-me, foi o líder pioner Sou o Pines que firma-me, foi o líder pioner Olé, olá, olé, olá, olé Olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé O que tá considerando o medo da incidência É conceito e resistência, olhar e ter confiança Vamos descer as barreiras e levantar as bandeiras Pois é hora de mudança E levantar as bandeiras, pois é hora de mudança Olé, olá, olé, olá, olá, olé, olá Olé, olá, 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 olé, olá, olá, olá Mesmo teuw-dimensional, guerreiro da putidão Foi morso sem piedade Vou fazer libertação A história é difícil, como aquele que lutou pelo fim da escravidão Como aquele que lutou pelo fim da escravidão Zumbi que lembra dos palmares, em breve em todos os cinemas Uma produção do Lula de Oliveira Estamos chegando ao final, vamos ver se dá mais tempo, mas a saideira Um grande abraço, beijo de já, beijo de Jesus o Lobo Quero ver a participação de todos vocês É um prazer enorme a gente fazer esse trabalho Que é um trabalho educativo, cultural Pelo Movimento Cultural Solidário de Curitiba Desde já agradeço a todos vocês, vamos fazer aqui a saideira Não sei se vai dar tempo, mas vamos agradecer a Deus esse momento maravilhoso Agradecer aos amigos da Rádio Umbu Music News em Paraíba Na cidade de Umbuzeiro Ao Ademir, na Rádio Central do Forró, em Natal E ao Hélito Pereira, também lá em Maraguapes, Ceará E toda a equipe que compõe aí o Movimento Cultural Solidário de Curitiba Um abraço, beijo, muito obrigado Grande Matheus, Gercílio, pela Rádio Umbu, Web Rádio Umbu Music News Que desde então, desde o início, tem me dado total apoio Onde toca as minhas canções, na Web Rádio Umbu Music News E um buzeiro na Paraíba Grande Matheus, Grande Gercílio, um grande abraço Jesus São Lobo, vamos lá, saideira Senhor Deus, Pai soberoso Aumentai a nossa fé É chegado mais um milênio Com Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré O Teu amor infinito Que a todos nos conduz Abre a Tua Palavra Caminho de Paz e Luz Caminho de Paz e Luz São dois mil anos de amor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Eleva a nossa esperança Espera, a morte não cansa Pois é Teu nosso louvor Pois é Teu nosso louvor Cristo veio nos salvar Cristo vive a nos ensinar Aleluia Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Ela vai nunca esquecer Quando ela dança, mexe, remexe, balança Escadeira do pessoal sobre o copotó Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano descer até o dia gloriar Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano descer até o dia gloriar Quando ela chega, a mulherada tá desfria Pois o espaço é pouco, só cabe lá A minha tia, balança pra lá, balança pra cá Vai do ano descer até o dia gloriar Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano descer até o dia gloriar Já parte, dananana, darudududude Já parte, dananana, darududude Já parte, dananana, darudude Já parte, dananana, cadasa corno Parabéns para o chameiro do forró Mas nunca esqueceu Quando ela dança, mexe, mexe, balança As cadeiras do pessoal só pra botar Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano que ser até o dia clariar Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano que ser até o dia clariar Quando ela chega, a mulher anda Tota espinha, pois o espaço é pouco Só cabe lá, a minhetinha Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano que ser até o dia clariar Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano que ser até o dia clariar Já faz o tempo, ela se foi Parabéns para o chameiro do forró Mas nunca esqueceu Quando ela dança, mexe, 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 balança As cadeiras do pessoal só pra botar Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano que ser até o dia clariar Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano que ser até o dia clariar Quando ela chega, a mulher anda Tota espinha, pois o espaço é pouco Só cabe lá, a minhetinha Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano que ser até o dia clariar Balança pra lá, balança pra cá Vai do ano que ser até o dia clariar Valeu, valeu, valeu Muito obrigado ao Movimento Cultural Solidário de Curitiba Muito obrigado a Celeste, Débora Celeste E toda a equipe que faz essa União de todos os artistas É uma live beneficente Para todos os artistas Que estão com necessidade Um grande abraço Parabéns, parabéns Por esse trabalho E valeu, 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 valeu Até a próxima, tchau Tchau